Música Daremos início então a nossa mesa 4, que vai abordar o tema da escassez da água, aspectos econômicos, sociais e ambientais. Me desculpe, eu me esqueci de me apresentar, sou o professor Paulo Barbosa, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, do Departamento de Recursos Hídricos. E para falar então sobre esses temas, então tenho a satisfação de dar início, chamando o doutor Sérgio Razera, que é diretor-presidente da Fundação Agência das Bacias do PCJ. Boa tarde a todos, eu quero, em nome do professor Paulo, agradecer o convite que foi feito para que eu pudesse estar aqui hoje, cumprimentar as pessoas aqui que acompanham a mesa, doutora Alexandra, doutora Sandra, professor Zufo, pessoas que a conheci nessa caminhada, e aprendi a admirá-los pela competência, pela seriedade com que vêm desenvolvendo os seus trabalhos, e é sempre um prazer, é sempre aprender muito estar com vocês, isso é muito bacana. Quero cumprimentar também o Marco Antônio dos Santos, que está ali, o nosso vice-presidente dos comitês PCJ, aqui da Sanasa, aqui de Campinas, o Paulo Tini, lá da Sanasa, cumprimentar todos, me ajuda aí, tá, Paulo, me ajuda aí se eu falar muita bobagem aqui em cima. Eu, quando foi me apresentado o tema, a gente fica um pouco preocupado com esse tema, porque números, como foi dito aqui na parte da manhã, números para a gente quantificar os problemas econômicos, sociais e ambientais que essa crise provocou, a gente não tem. Não tem isso. Existem alguns números que a imprensa divulga, algumas coisas que aparecem, mas a gente não tem como quantificar esses números aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Então, eu optei por falar um pouquinho do que nós estamos vivenciando, do que nós fizemos e do que nós estamos fazendo no âmbito do comitê da bacia, dos comitês PCJ e da agência PCJ, para a gente tentar argumentar, para a gente tentar mostrar que os desafios que a gente tem pela frente e o tema sustentabilidade, implicando sempre nessa questão do planejamento, na questão do planejamento. Como é que eu evito situações críticas, situações onde você tem perdas econômicas, perdas sociais e perdas ambientais, numa região tão importante quanto a nossa aqui do PCJ. Nesse sentido, então, falando um pouquinho dessa nossa região, vou focar muito a região PCJ, nem tanto as outras regiões, a região metropolitana de São Paulo, a problemática do Cantareira, mas vou focar mais nas ações de planejamento e nas ações que nós estamos desenvolvendo nos comitês PCJ. Então, os comitês é essa área geográfica que vocês estão vendo aí, são 69 municípios que têm o núcleo urbano dentro dessa área geográfica, 5,3 milhões de habitantes, esse é um número cabalístico, 5,3, certamente esse número vai ser modificado agora com a revisão do plano, e depende, obviamente, da questão do Cantareira, porque o abastecimento de diversas cidades aqui na bacia está relacionado com a capacidade do Cantareira de nos abastecer, de atender também a esta região. É importante dizer, e também foi dito aqui na parte da manhã, essa questão da dominalidade dos rios, nós temos na nossa bacia hidrográfica rios de domínio da União, rios de domínio do Estado de São Paulo, e rios de Minas Gerais, que é a porção alta da bacia, lá em cima na porção alta da bacia, vou ver se eu consigo mostrar aqui, aqui nessa parte aqui, 7% da nossa bacia hidrográfica, ela é, então, faz parte, então, do território mineiro. Essas bacias hidrográficas, ela é uma região muito industrializada, depende do Cantareira, e a gente vai tentar, então, mostrar um pouquinho esse estado de coisas. Primeiro, começando pelas atribuições do comitê, porque, nesse debate todo, e principalmente durante esta crise, aliás, a palavra crise já é, é um termo que, pelo menos no meu conceito, a gente precisa rever, eu recebi recentemente lá na agência o pessoal do Semadem, e junto com ele esteve lá um professor da Universidade de Tóquio, e ele falava assim, então, por que a gente insiste em falar em crise da água, se, na verdade, isso é um desastre natural? Como é um terremoto, uma tsunami, e que vai acontecer várias outras vezes. Não aconteceu uma vez só e pronto. Esse fenômeno irá acontecer, provavelmente, muitas outras vezes. Por outro lado, nós temos a questão dos eventos climáticos, que nos dizem, pelo menos na sua grande maioria, de que nós teremos, então, cheias ou chuvas cada vez mais intensas, e secas, períodos secos cada vez mais intensos. Ou seja, a gente brincava ali na hora do almoço que meu mundo caiu quando a média que a gente aprendeu a administrar também está indo por água abaixo. Aqui no PCJ, a gente, nesses 21 anos de atuação do comitê, a gente aprendeu a administrar a média. O reservatório enchia, os reservatórios enchiam ali no período das chuvas, a gente ia administrando o uso e chegava no final, lá do período seco, no período chuvoso, no período chuvoso ele enchia, no período seco ele chegava lá nos seus 20%, 10%, e assim a gente ia administrando ano após ano. Isso, obviamente, a partir de agora, tem que ser revisto. E é isso que nos preocupa, é isso que nos traz para todos esses eventos, para a gente aprender o que é que a gente tem que incorporar nos nossos planejamentos. É para isso que nós estamos aqui. E hoje de manhã, a gente viu aqui a apresentação de uma ferramenta que pode nos ajudar a fazer bem esta função. Então, o comitê de bacia, ou os comitês aqui no nosso caso, ele tem uma função de deliberar. E aí a gente fala assim, mas se ele tem poder de deliberar, então ele é um organismo muito poderoso. Ele é um organismo muito poderoso. Só que na parte da manhã também a gente viu o presidente da ANA aqui dizer o seguinte, o comitê de bacias, ele tem um certo poder de decidir, mas ele tem muito pouco poder de fazer valer, de implementar. Por quê? Porque você envolve uma questão, um número muito grande de empresas, entidades, órgãos, que acaba enfraquecendo este comitê, este poder de implementar as suas decisões. Eu que estou lá na agência, a agência da bacia é o braço executivo do comitê, que tem a obrigação de fazer implementar essas ações. E a gente vê a dificuldade que é quando você precisa, de fato, trabalhar, por exemplo, para uma estação de tratamento de esgoto, ou para melhorar o desperdício que existe nas cidades. O quanto é difícil você repassar recursos para municípios pequenos, por exemplo, e esses municípios gastar com efetividade esses recursos. Então, o comitê de bacias, ele tem um poder muito relativo. Muito relativo. Mas o grande poder, o grande produto que um comitê de bacias pode desenvolver é a questão da elaboração do plano da bacia, o plano diretor da bacia. Este é o grande instrumento que um comitê de bacias pode e deve produzir. O plano da bacia, ele, obviamente, ele tem que estar embasado, ele tem que estar calcado em números, em parâmetros e números reais. Quanto mais próximo da realidade nós temos, melhor será o nosso planejamento. Então, o comitê de bacias tem um poder relativo frente à política de recursos hídricos do Brasil. Por isso é que a gente, às vezes, se cobram coisas do comitê de bacias que ele não tem capacidade para fazer. Não adianta a gente ficar cobrando porque ele não tem capacidade para fazer. Por exemplo, quando um assunto entra no comitê de bacias, ele está lá, nessa estrutura aí, que é composto por 11 câmaras técnicas, 11 câmaras técnicas, e aí nós temos desde águas subterrâneas, educação ambiental, difusão tecnológica, água na indústria, monitoramento, outorgas de licenças, plano de bacias, recursos naturais, água no meio rural, saneamento e saneamento ambiental. Essa estrutura do comitê passa depois por uma câmara técnica que tem um pouquinho mais de status, vamos dizer assim, que é a câmara técnica de planejamento, que é onde basicamente a gente procura fazer um outro, cumprir um outro papel importante do comitê, que é buscar os consensos. O Vicente André, o doutor Vicente André, hoje de manhã, também falou muito disso. Exigir do comitê uma decisão sobre determinados assuntos pode levar ao comitê ter que votar, ao comitê ter que ter uma votação. E tudo que é votado num comitê, tudo que tem um vencedor e um perdedor, tende a não dar certo, tende a não se efetivar. Por quê? Porque quem perdeu vai fazer todo o esforço necessário para que aquele lado não se implante, para que aquilo não vá à frente. Então, o comitê PCJ, esse é um diferencial, inclusive, do comitê PCJ, o comitê PCJ evita, até o seu último momento, votar determinadas matérias. Ele procura fazer com que todas essas ações, essas decisões, sejam tomadas por consenso. E o consenso, obviamente, não é uma situação fácil de se construir. Não é fácil. Tem assuntos no comitê que a gente precisa levar dois anos, ano e meio, dependendo do grau da dificuldade que nós temos. Só para se ter uma ideia, na primeira renovação da Autorga do Cantareira, lá em 2004, foram mais de um ano de conversa para a gente poder chegar em números, em ideias, em conceitos, que poderiam nos ajudar a tomar a decisão que foi tomada lá em 2004, sob a renovação da Autorga do Cantareira. Então, o comitê de bacia, ele tem um poder importante, que é de planejamento da bacia, mas ele tem um poder reduzido para influenciar a implementação dessas ações. Por isso, volto a dizer que é fundamental que a gente tenha ferramentas, como essa que foi mostrada aqui hoje de manhã, para a gente embasar essas discussões e, mais do que isso, fazê-las valer depois de tomada a decisão. Dentre outras coisas que os comitês aqui da bacia já debruçaram, já deliberaram, nós temos lá, então, relatórios de situação que mostram o andamento da situação dos recursos hídricos, do saneamento aqui na bacia, nós temos a elaboração do plano da bacia, nós temos critérios de distribuição de recursos, critérios técnicos de distribuição de recursos, recursos esses oriundos da cobrança pelo uso da água. Nós temos um programa que só o comitê PCJ tem, que é a gestão municipal de recursos hídricos, que é você, cada município, é uma lei municipal, onde a gente foca o olhar da gestão sobre os pequenos córregos, sobre os pequenos mananciais e muito direcionado para o planejamento, ou seja, para fazer com que os planos municipais, eles se converjam, eles estejam convergentes para as metas estabelecidas no planejamento macro, que é o plano da bacia. Então, por exemplo, se lá no plano da bacia se estabeleceu, se estudou que aquele município tem que tratar esgoto até 2020, ele, município, não pode tomar uma decisão interna lá de que esse tratamento vá para 2035, por exemplo. Então tem que convergir esses planos, esses planejamentos municipais com o regional. Outro olhar importante que essa política municipal traz é o olhar para as nascentes, porque nenhuma outra, o plano da bacia, ele é muito pouco enfático, ele é muito pouco direcionado para a questão das nascentes. Então, este é um programa que tem no comitê voltado para essa situação. Nós temos análise de implantação de empreendimentos. O que significa isso, Sérgio? Significa que todo grande empreendimento que vai usar muita água ou que vai causar impactos pelos seus lançamentos, eles são discutidos, os seus pedidos, os seus reiarrimas, eles são discutidos no âmbito do comitê. E por que isso é importante? Porque se eu tenho um planejamento e de repente vem um grande empreendimento que vai impactar, ele pode desvirtuar, ou ele pode desviar os objetivos do plano da bacia. Então, existe uma análise criteriosa dos empreendimentos que pretendem ou que desejam vir para a bacia PCJ. Nós temos um sistema de informações, um sistema de suporte à decisão. Esse nosso sistema de suporte à decisão, ele tem um foco muito grande na questão da qualidade de água. Por quê? Porque a qualidade da água era e ainda é um grande, se não o maior problema da bacia PCJ. O tratamento do esgoto, a questão da qualidade, foi o foco, foi a prioridade que o comitê de bacias deliberou, decidiu atacar, para que o pouco de água que estivesse passando nos nossos rios, ele tivesse boa qualidade e pudesse ser aproveitado. Nesse sentido, com esse foco, com essa prioridade, eu entendo que nós avançamos muito. Apenas um número para a gente refletir. Em 1993, quando foi implantado o comitê, nós tínhamos uma população em torno de 3 milhões de habitantes, uma coleta de esgoto em torno de 50% e um tratamento de 3% desses 50% coletado. Hoje nós temos coleta de esgoto em torno de 90% destes 69 municípios. Desse coletado, 70% aproximadamente já passam por tratamento. E nós temos aí levantamentos feitos por nós lá da agência, indicativos de que existem recursos, obras, recursos financeiros e obras sendo feitas nos municípios da Bacia PCJ, de tal forma que nos permite estimar ou esperar que a gente cumpra o nosso planejamento, que é 2020, 100% do esgoto coletado passando por tratamento. Então, essa prioridade que o comitê estabeleceu junto com os serviços de saneamento com as prefeituras municipais, a gente está buscando cumprir. Temos aí a rede de monitoramento que hoje pode ser acessada. Nós temos aí 30 e tantos pontos de monitoramento de quantidade, alguns pontos de qualidade que estavam, precisaram ser até retirados do ar, porque nessa crise eles ficaram fora de operação e estamos tentando recuperá-los agora. Essa rede de monitoramento é possível de ser acessada online via o site, um site que se chama SS de sala de situação, SSPCJ, tudo junto, .org.br. Então, lá você vai ter vazão dos rios, chuva, as informações que a Sabesp disponibiliza sobre o sistema cantareira, você tem lá uma série, você tem boletins diários, boletins mensais sobre pluviometria e fluviometria. E a implantação da cobrança e sua revisão. Então, são temas bastante complexos que a gente já discutiu no âmbito do comitê e a gente vem tentando implementá-las. A gente quem? Essa agência das bacias que é onde eu trabalho e que tem a missão de implementar as decisões do comitê, porque o comitê é um fórum, é um parlamento, ele não executa as ações que ele decide. Quem tem que executar é a agência em articulação com os outros membros, com as outras entidades responsáveis. Por exemplo, saneamento de quem é a responsabilidade? É do município. O município tem uma empresa, é da responsabilidade dela. O que nós temos que fazer? Nós temos que acompanhar para saber, além de operar o recurso da cobrança, que eventualmente possa ir para o tratamento de esgoto dessas cidades, mas nós temos que acompanhar para saber se lá está sendo feito, se está sendo cumprido o que foi estabelecido no plano. Então, essa agência das bacias, ela é, então, responsável pela secretaria executiva do comitê, para fazer o comitê funcionar, cuidar das reuniões, das convocações, responsável pela gestão dos recursos financeiros oriandas da cobrança e responsável pelas ações previstas no plano. Aí, a gente entra um pouquinho nessa questão da crise, que é o objeto, é o assunto do momento, vamos dizer assim, que oportunidades essa crise que ainda não acabou, a gente fez hoje de manhã aqui também, falou-se bastante nisso, essa crise que ainda não acabou, nós estamos ainda longe de uma solução do problema, mas que remetem a algumas questões que a gente precisa discutir e é para isso que nós estamos aqui. Então, a primeira questão que se coloca desde o início dessa crise, lá no final de 2013, muito o ano passado, é assim, faltou planejamento e aí, eu que sou lá uma pessoa que estou há 21 anos no comitê de bacias, eu digo assim, não faltou planejamento, mas se teve a crise, por que que teve a crise então? Eu digo que não faltou planejamento porque o planejamento ele foi feito, está lá no plano da bacia, quanta água a gente precisa, de onde viria a água, como ela seria distribuída, quem ia usar, tudo isso está lá no plano da bacia. Se os parâmetros, se os números, se as informações que nós usamos lá para tomar essas decisões, para fazer o nosso planejamento estavam adequados ou não, a gente vai fazer essa revisão agora, vamos verificar até que ponto aquelas informações que nós dispunhamos lá no momento, as ferramentas que a gente dispunha para fazer esse planejamento estavam adequadas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que havia planejamento. Tanto que no nosso planejamento para a bacia, a gente insistiu muito em reservação ajusante do sistema cantareira, para que a nossa região aqui, se fosse, nós também estivéssemos menos dependentes do sistema cantareira. Fruto dessa conversa, lá na renovação da outorga do cantareira, a gente colocou lá que a região metropolitana de São Paulo tinha que diminuir a sua dependência do cantareira, buscando outras formas de abastecimento. Diz assim, isso não foi cumprido. Não foi cumprido, as grandes obras que precisavam ser feitas, não foi mesmo, todos nós sabemos agora que não foram feitas. Nada foi feito, também não é verdade. algumas obras, alguns serviços foram feitos e até melhoraram. Hoje, por exemplo, ao contrário de no começo da crise, a população que depende do sistema cantareira hoje lá em São Paulo é menor do que era antes da crise. É um bom sinal? E eu acredito que sim, que seja um bom sinal, pelo menos para a gente negociar a próxima renovação da outorga do cantareira. Aí vem a outra questão, falta de definição de prioridades de uso. Hoje de manhã aqui a gente viu o presidente da ANA falando nisso também, que o comitê de bacia, que os comitês de bacias do Brasil não fizeram essa lição de casa, não definiram os usos prioritários na bacia. E a gente falava aqui, hoje na hora do almoço também, sobre essa questão. Na verdade, a lei, a lei federal e a lei paulista também define, não podia ser diferente, não podia infringir a federal, que a prioridade de uso é para o abastecimento humano e dessedentação de animais. E essa, ninguém pode descumprir. Por isso que, numa crise, normalmente, quem sofre as primeiras penalidades, a mão pesada da fiscalização, normalmente, são os irrigantes. Por que os irrigantes? porque a gente não gosta daquele pessoal que produz alimentos? Eu prefiro deixar uma empresa que produz, sei lá, eu celular, cerveja, funcionando e tirar a água do coitado que planta lá, batata, tomates? Não. É porque, historicamente falando, o pessoal da área rural não se regularizou, não tem outorga. tem N motivos que justificam isso, mas eles não se regularizaram. Então, na crise, primeiro eu vou pegar quem está ilegal, depois eu vou negociar com quem está legal, negociando o que acabou acontecendo no final do ano passado e começo deste ano, cotas, 30%, quando a situação chegar em um determinado limite, saneamento deixa de usar 20%, as indústrias deixam de usar 30%, isso existe aqui na nossa região hoje por conta da crise. Este detalhe, aliás, esse detalhe, aliás, é um detalhe que nós não tivemos condições de fazer lá na renovação da outorga do Cantareira. Na renovação da outorga do Cantareira, foram estabelecidos vazões e modos de se operar o sistema Cantareira, mas teve duas situações que não foram regulamentadas, que não estavam previstos lá na outorga. Quais eram essas situações? Quando o reservatório enchesse e quando o reservatório zerasse. Não que não tentou-se. Doutor Alexandre e doutora Sandra vão lembrar muito bem de um nome chamado GOS, Grupo de Operação do Sistema, que foi uma, colocou-se na minuta lá de outorga. O que era o GOS? O GOS era exatamente o que nós tínhamos agora no início de 2014, o tal do GTAG, igualzinho. O que era o GTAG? Quando chega na crise, quando eu estou em tempos normais, o comitê administra, opera, decide. em tempos de crise, seja ela muita chuva, seja ela muita seca, entra em ação esse grupo de notáveis que é a Sabesp, que é dona, que opera o sistema, o comitê do alto ITT, o DAEE, que é o órgão otorgante do Estado de São Paulo, o comitê do PCJ e a ANA. Esse era o GOS, que é exatamente o que foi o GTAG agora em 2014. Então, e por que ele precisou entrar em ação? Ele precisou entrar em ação porque não tinha regra operativa para quando o sistema zerasse. Não tinha regra operativa. E aí, valia o banco de águas, valia uma série de coisas que estavam na otorga, de tal modo que a Sabesp conseguia levar muita água para São Paulo. Em janeiro e fevereiro, a Sabesp levou muita água para São Paulo, por força ainda da regra operativa que estava valendo na otorga de 2004. Então, essa situação, ela é, na nova, na renovação da otorga agora, óbvio que essas coisas têm que estar lá previstas, para que a gente não tenha essa gestão na mão dos órgãos otorgantes, que obviamente são órgãos públicos e que tem chefe acima deles, que tomam, que não pode tomar só a decisão técnica, os chefes que estão acima deles têm outros interesses. Então, precisa estar muito claro na otorga essa regra operativa para que a gente consiga fazer gestão, gestão técnica do sistema. Muito bem. Outra questão que se coloca quando a gente analisa todo esse contexto é a questão das premissas do planejamento, se elas foram errôneas ou não. eu costumo dizer que eu sou economista e já ouvi muitas vezes o professor Zufo falar, principalmente depois do trabalho dele lá em 2003, né, professor? 2013, agora mais para o consórcio, e a gente aprendeu que tem aí um movimento cíclico do sistema hidrológico que opera de 30 em 30 anos, de 35 em 35 anos, e eu, a única vez, eu estou falando para você, eu sou economista, há 21 anos participo do comitê e nunca tinha escutado uma história dessa no âmbito do comitê, vim escutar em 2013, quando a gente aprendeu que existe um movimento cíclico, que hora seca e que hora chove mais, que hora chove menos, né, esses, esses, esses dados, essas informações, essas ferramentas que existem aqui, que nós vimos hoje de manhã, elas têm que ser incorporadas no novo planejamento, não tenho dúvida nenhuma disso, porque não existe melhor forma de você evitar perdas ambientais, econômicas e ambientais sem o planejamento, não existe como. Então, nós precisamos aprender com essas informações, aprender com essas pessoas para poder melhorar o nosso planejamento. Então, o que nós usamos? Nós usamos lá dados de pluviometria, fluviometria, existentes, olhando sempre para o passado, sempre para o passado. Então, com base nesse passado, a gente chegava lá naquele fatídico ano de 53, é isso, professor Zulfo? 53, que foi o ano mais seco, o ano mais seco da hidrologia. E era aquilo. Eu me lembro que numa apresentação do plano lá da macrometrópole em São Paulo, quando a empresa lá que está contratada fez a apresentação e falou, nossa, se acontecesse o que aconteceu em 53, São Paulo parava, o Brasil parava. Se acontecesse o que aconteceu em 53, Campinas teria não sei quantos problemas lá de 10% do que ele tinha, das necessidades para Campinas. E aí, o que aconteceu em 2003, 2014? 25% daquilo. Foi muito mais grave do que 53%, mas é muito mais grave. Então, essas informações, essa situação, ela tem, obviamente, que ser incorporada no nosso planejamento, não tenho dúvida. Essa é a grande dificuldade que nós vamos ter de fazer o nosso planejamento agora, na revisão do plano que eu vou falar um pouquinho a sequência. Nós estamos no momento de revisão do plano da bacia, que é o nosso planejamento, que é o nosso grande, a nossa grande, a nossa grande luz, o nosso grande caminho. Então, trabalhávamos com informações e essas informações nos davam determinados parâmetros. Ademais, nós temos ainda no Brasil aquela cultura da abundância, aquela cultura do nunca vai faltar, posso usar água à vontade, posso lavar meu carro, posso lavar minha calçada, a gente tem essa cultura ainda, sinto muito, mas a gente tem. Por quê? Porque de fato tinha água, de fato tinha água. hoje nós estamos numa situação diferenciada, que nós vamos ter que mudar. Por exemplo, essa questão desse indicador litros habitante dia, nós precisamos ver isso, nós precisamos aprender com isso, será que é o nosso, será que é o nosso parâmetro lá, que normalmente se usa aí, professor da área de engenharia civil, 280 litros habitante dia, esse é o parâmetro que normalmente se faz aí para se fazer pedidos ao daê, por exemplo, de outorga, 200 e tantos litros habitante dia. Nós vamos ter que rever isso, nós vamos ter, talvez, quem sabe, o comitê até colocar limites sobre isso, não sei, essa discussão da revisão vai ser interessante. Vazão ecológica, enquadramento dos corpos de água, que nós estamos aí tendo uma luta para tentar buscar esses parâmetros e checagem e verificação dos avanços nessa área. A questão do cantareira, a serviço de quem? Então, essa briga, essa discussão, também o Vicente Andréu falou hoje de manhã aqui, como é que pode, ele entende que a dominalidade de um rio que tem um cantareira que está aí, que oferece, que abastece a região metropolitana de São Paulo e que abastece a nossa região, não pode estar só no âmbito de um comitê, tem que estar em vários, tem que ter uma lei maior, tem que estar no âmbito do federal, tem que mudar o domínio, ele defender hoje aqui de manhã a defesa da dominalidade dos rios e tem situações realmente em que o comitê toma decisões que influenciam, eu me lembrava enquanto ele falava hoje de manhã que o comitê do São Francisco foi contra a transposição do rio São Francisco e que a decisão foi depois para o Conselho Nacional, foi o Conselho Nacional que autorizou a transposição, não foi o comitê da bacia de São Francisco. Então, essas questões estruturais do sistema, elas complicam, mesmo quando um comitê toma uma decisão, você tem aí outras instâncias que às vezes até revogam isso, contrariam isso. Então, o Cantareira está a serviço de quem? O Cantareira está a serviço das duas regiões, gente, não adianta, isso já foi discutido lá em 2004. O que nós queremos nesse momento é ter formas, garantias de que as nossas necessidades aqui no PCJ serão atendidas. Esse é o grande desafio, que assim que o professor, os dois professores de manhã apresentaram a ferramenta, eu já falei, vou me manifestar pelo interesse nessa ferramenta, porque, obviamente, ela vai nos ajudar, quem sabe, a definir vazões aí que possam nos ajudar. Então, precisamos chegar neste consenso entre as duas bacias de qual é a vazão. O professor Zulfo também falou uma coisa interessante aqui hoje de manhã, nós vamos checar isso, que os cinco metros cúbicos de água que viria do Paraíba do Sul seriam águas para São Paulo, seria água para a região metropolitana, e sobrariam, então, cinco metros cúbicos que ficaria para o PCJ. E eu brinquei aqui, a Ornaldo Almoço, viu, Marco Antônio, dizendo o seguinte, que se for isso, a gente já assina já a renovação da outorga. Se o nosso cinco vira dez, nós assinamos já. Então, essas questões precisam ser muito discutidas. A questão do banco das águas, eu também, nós sabemos que o banco da água lá teve, depois, quem quiser saber direitinho o que é o banco da água, a gente conversa depois, mas ainda não vi nada melhor do que isso, eu falava isso na hora do almoço, ainda não vi proposta melhor que essa ainda para a bacia PCJ, não para o sistema Cantareira, mas para a bacia PCJ. Na revisão do plano, eu estou dizendo que em função dessa crise, em função de todas essas preocupações que nós estamos, este momento, ele é um momento importante, porque nós estamos, no âmbito dos comitês PCJ, no momento de revisão do plano da bacia, o nosso plano de bacias, ele foi feito, começou, iniciou-se em 2008, aprovou-se em 2010, e ele vale até 2020, com essa previsão de revisão, agora, era 2014, a gente não conseguiu contratá-lo em 2014, estamos lá, licitando esse trabalho. Mas ele permite que a gente discuta a questão de alocação de água, é um conceito novo, alocar água, diferentemente do que a gente faz, o que a gente faz, eu fazia até então, era estabelecer o seguinte, quanta água os municípios precisam, levando em consideração o seu crescimento para os próximos dez anos, quanta água o setor industrial precisa, se eu não tenho plano de desenvolvimento estabelecido, é difícil a gente estimar, quanta água a indústria precisa, se eu não tenho um plano de desenvolvimento econômico para a região, por exemplo. Então, a gente estima com as ferramentas possíveis. Obviamente que se tiverem ferramentas mais robustas, esse planejamento vai ficar melhor. De onde vem a água? A gente quer saber de onde vem a água. No plano da bacia tem que estar estabelecido, de onde vem, é subterrânea, é superficial, quanto que o Cantareira vai contribuir, quanto que a jusante do Cantareira é possível se obter, enfim, nós precisamos ter no plano da bacia esses números, essas informações. Plano de contingência para eventos como esse que nós estamos vivendo, então, se estivesse estabelecido lá no plano, a gente talvez tivesse nos antecipado em diversas decisões que precisaram ser tomadas no ano passado. Reuso da água. Reuso da água é um outro tema que até então, até a vigência dessa crise, era um tema polêmico, que isso estava muito restrito à questão da indústria, quem falava em reuso é indústria. Hoje não, hoje Campinas está aí, já tem uma estação de reuso fornecendo água para virar copos e já está com um projeto para outra estação, a grande estação aqui de Campinas. Então, isso é importantíssimo estar na agenda na discussão da revisão do plano. Seja reuso indireto para jogar no Rio de novo, seja reuso direto, a lei ainda não permite isso, mas enfim, temos que trabalhar para isso. Uma outra questão que a gente tem que começar a trabalhar seriamente a ampliação da recarga dos lençóis, que eu coloquei aqui, o grande reservatório natural, o solo é um grande reservatório natural. Então, a gente tem que levar muito em consideração isso através desses programas de PSA, pagamento por serviços ambientais, áreas de restrição para mananciagem de interesse regional, é uma lei paulista, só existe no estado de São Paulo. O cadastro ambiental rural e o programa de recuperação são eventos, esse CAR trazido pelo Código Florestal, mas que nos ajudará certamente a melhorar essa recarga para o lençol. Recuperação da qualidade da água, criando outros parâmetros, outros indicadores para ver se essa água realmente está boa. E fiz aí um desenho que, na minha concepção, a gente tem que trabalhar muito seriamente nisso. Nós temos que trabalhar com três esferas no plano da bacia. Gestão da oferta e todos os indicadores e todos os parâmetros que nós precisamos trabalhar para que a gente possa, de fato, mensurar adequadamente e a palavra garantir também não é verdade. Mas ter a clareza de onde virá a água na quantidade que a gente precisa. Isso tem que estar muito bem quantificado. Nós temos que fazer, então, o que a gente está chamando aqui de gestão da demanda, sobre vários itens, as necessidades humanas diárias, o controle do desperdício, o reuso, o uso racional na indústria, no rural, educação ambiental permeando tudo isso, vazão insignificante para o mundo rural, isso é importante, enfim, outorgas e licença. E o terceiro âmbito é a gestão da qualidade com coleta e tratamento de esgoto, urbano, industrial, disposição de resíduos, poluição difusa, enfim, todos esses parâmetros que envolvem esse componente que é a gestão da qualidade. Então, esses três âmbitos têm que estar muito fortemente esclarecidos, muito bem planejados para que a gente possa, nos próximos anos, não evitar a crise, porque se é um desastre natural, se é um fenômeno natural, a gente não consegue lutar contra ele, mas estar preparado para enfrentar essa e outros tipos de eventos, como cheias, por exemplo, que possam adivir. Então, eu espero ter trazido algumas informações a mais aqui para vocês, para a gente poder ilustrar o debate e agradeço a oportunidade e fico à disposição, professor. Obrigado.